Salve galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Jefferson Rotriques Bem-vindos ao meu canal Hoje eu tô indo lá no zoológico passear com meu pai que tá dirigindo Bom, salve aí, todo mundo aí A Thaís e a Amanda lá atrás, a Dudinha ali, oi Duda Cadê tio Duda? Dá tchau lá Dá tchau? Manda beijo Manda beijo? Tá na cadeirinha, olha Então galera, a gente tá indo lá no zoológico lá, passear um pouco, certo? E antes de começar o vídeo aí, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, certo? Vai tá aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo E vai tá passando aqui na telinha também Me sigam lá no Facebook, no Instagram Conto com a ajuda de vocês, beleza? Então é o seguinte Olha o trânsito que tá, mano Eu vou mostrar pra vocês o trânsito Ó Olha lá, tá tudo parado É, verdade Ficou que nem o pai falou Isso é porque é no sábado Então beleza, então Eu vou mostrar pra vocês aí Como que vai ser esse passeio no zoológico A Duda vai ver o leão Vamos ver se ela vai ficar com medo do leão Será que ela vai ficar com medo? Pode ir lá Então acompanha a gente aí, certo? Não se esqueçam, galera, de me seguir no Instagram E no Facebook Que vai tá na descrição do vídeo, certo? E vai tá no meu comentário também Corre no comentário É só você clicar no link Ou você ir lá no Instagram Colocar, pesquisar Colocar Jepperson Rodrigues Que já vai aparecer o meu Instagram E pra você que tá chegando agora Já se inscreva no canal Ative o sininho Pra você não perder nenhuma novidade no canal Beleza? Acompanha eu aí E é nóis! E aí, galera Finalmente chegamos no zoológico Aí, ó Minha sobrinha Amanda Meu pai ali na frente A Thaís com a Duda Cadê a Duda? Oi, neném E aí, pai? E aí, Zay? Um bom dia aí Ó O pai tinha sofrido um acidente aí O carro dele capotou Mas graças a Deus Tá tudo bem com ele Né, pai? Já tô com a pulseirinha lá do hospital ainda Não tirei ainda não Tô ainda Entendeu? Beleza Beleza Aqui, Marião Ah, tem mãe ali Ali é, Marião E ó Aqui, ó Tava em Baurinho Vai entrar um monte Dentro da van Nossa, que coquinho Olha o tamanho Cadê a Duda? O macaquinho, Duda? Cadê? Cadê o macaquinho? Olha, gente Olha, gente Esse aqui é o macaquinho Esse aqui é o mico leão dourado Esse aí, gente Mico leão dourado Olha isso aqui, gente Ai, Marião Ai, Marião Ai, meu Deus Sai, lá embaixo Pode entregar em costeira Pra mim entregar Lá no... Ah, ele não pode comer Chiclete, doce Não que ele está com doce Vem daqueles ali Não que ele está com doce em barriga Para, manda comer Olha tudo aqui É ele se beijando Olha lá Ai, que bonitinho É ele se beijando É o casalzinho Entrou um monte Olha, gente Esse aqui eu não sei o nome Qual que é o nome desse aí? Sagui da serra escura, gente Escuro Aí eu estou vendo ali, ó Tem um aqui em cima, gente Um ali em cima E tem um outro aqui, ó Ali é o outro Só está na grade ali Segurando ali, ó Então, galera Chegamos aqui no zoológico Já mostrei alguns animais Para vocês aí Alguns não, né? Um macaquinho Então agora vocês vão me acompanhar Aí agora, certo? O dia a dia Que vai ser aqui o passeio Entre meu pai Minha sua sobrinha E a Thaís Tranquilo? Então, se você gostou do vídeo Já se inscreva no canal Não sai daqui Sem você se inscrever Ative o sininho Para você não perder Nenhuma novidade do canal E não se esqueça De você ir na descrição do vídeo Clicar no link Me seguir nas redes sociais Vai estar passando aqui na tela Também aqui embaixo Aqui, ó Beleza? Então me sigam lá Dê essa ajuda aí Conto com o apoio de vocês Estamos juntos aí Bora lá Nossa, que grandão Isso aqui é o quê? Cisne em preto Cisne em preto Ó, galera Aqui, ó Cisne em preto Vou dar um aqui O que é, ó O que é isso? Galera, esse aqui já é outro animal, ó, vou mostrar pra vocês aqui, esse aqui é o Sawa, e ele tá aqui, ó, ó ele aqui, gente, na grade, cês tão conseguindo ver, ó, peça o bicho preguiça, ele é bravo, ele, hein, ele não ia pra cá, ele é macaquinho, olhou, agora, olha aqui, a jiboia, eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, calma aí, vocês, vou dar um zoom aqui, mas como tá o reflexo do espelho aqui, mas ela tá deitada ali, ó, vou dar o zoom massa, ó galera, ó ela ali, ó, ó galera, cês tão vendo, ó ela aqui, ó, ó ela aí, ó, agora sim dá pra ver, ó, tá vendo aqui, galera, ó, ó ela aqui, ó, ela já é jiboia, ela tá deitada aqui, aqui galera, essa aqui já é outra, já, ó, essa aqui é a tartaruga mordedora, mordedora, olha aqui, ó, tartaruga, vem daqui, filho, olha que tá aqui, não fez, ó, uma tartaruga, gente, galera, essa aqui é a iguana, ó, ela tá ali na árvore ali, ó, olha aqui, ó, aqui em cima aqui, ó, ó galera, a iguana, aqui é ruim pra ver, porque como tá o espelho aqui, fica aquele reflexo, mas vocês estão conseguindo ver, né, ó, aqui o rabo dela, jam aqui ó, galera, essa aqui é o teiu argentino, olha ele aqui ó, tá bem diferente pra mim aqui. olha a iguana lá no tronco ali ó e aqui é agarrada na árvore aqui é essa aqui é o urubu rei ele tá lá lá em cima ó olha que eles estão não dá para ver direito e são lá em cima ó e tem dois outros tá de costa esse aqui tá de frente galera é urubu rei galera esse aqui é o urubu como pode já tá aqui na frente aqui já que ele é bravo ó gente olha aqui ó gavião você quer gavião ó galera isso aqui é a coruja não sei porque tá mocho orelhudo mas a coruja ó ela tá lá em cima eu vou dar um só que vocês verem lá e olha gente que lindas oi amando é louco velho ó ó olha gente o rapaz tá vendo aqui ó e essa aqui tem uma ali na árvore ali não dá para ver a da árvore direito não não acho aqui ó tem outra aqui galera na árvore só que ela tá de costa ó ali ó virou todo mundo comendo a Thaís não vai me dar um peito a mamãe de coxinho no cone no cone então vamos aí continuar o nosso vídeo galera não se esqueçam de você me seguir nas redes sociais beleza para me ajudar bastante mesmo e não se esqueça também de você que tá chegando aqui agora no canal se inscreva no canal ative o sininho aí para você não perder nenhum vídeo meu E aí galera beleza todo mundo passeando tá certo Esse aqui é a graúna e o pica-pau branco. Olha o gato lá em cima. Olha o gato aqui em cima dormindo. O gato vai pegar o pica-pau. Olha lá, ele está escondido para não pegar o gato. O pica-pau branco. Olha o pica-pau. Olha o pica-pau. O gato está dormindo aqui, gente. Vamos ver isso agora. Vamos ver mais para frente. Olha o pica-pau branco. Olha o pica-pau branco. Olha o pica-pau branco. Você come, Vizinha. Nossa. Amanda. Cadê, Duda? Aqui é o periquito. Gente, olha o tanto de periquito que tem aqui. Olha. Olha os periquitos. Tem um monte de periquito. Tem um aqui em cima, verde. Tem outra ali. Tem outra aqui. Outra ali. Olha o pica-pau branco. Segura aqui, então. Olha lá. Vou pegar os periquitos lá. Uau, não põe na boca. Vamos ver então aqui na sua frente. Galera, aqui é bonito, hein? Eu acho que esse aqui fugiu. Olha. Ai, meu. Ele dá bote, tá? Você tem que desligar os cabos. Você tem que desligar os cabos. Acho que eles precisam sair. Ai, meu Deus. Que feio. Olha. É a oportunidade, gente. De pegar bem de perto mesmo. Olha. Oi, é isso. Nossa. Você tem que desligar alguém. Cadê? Cadê? Música 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 Ai mano que lindo, eu tenho que ter olhado Música 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ai, que lindo. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Dá pra tirar a foto dele ou não? Ai, fecha o olho. Ele tá com sono. A gente tá aqui, ó. A Thaís tá aqui também. Thaís, Amanda. Então é isso aí, a gente tá andando aqui, passeando aqui. Esse é o nosso sabadão. Espero que vocês estão gostando desse vídeo aí, desse vlog. Então, já ative o sininho aí pra você não perder nenhuma novidade do canal. Se inscreva pra gente bater a meta dos 100 mil inscritos. Certão, certão, certão. Tamanduá tá dormindo. Tá dormindo, Thaís? Tamanduá? Olha, galera. Tamanduá tá dormindo. Então, tá difícil de ver os animais aqui porque tá um sol, mano. Isso. Tô dormindo. Tá um sol de rachar. Então, nada melhor do que ficar dormindo, né? Cadê a Dudinha? Cadê a Dudinha? Cadê a Duda aqui, ó? Estamos aqui. Ó. Ô, Maria. Dá um tchauzinho. A Duda e meu pai. Tchau. Beijo. Ei. Galera, aqui é a zarara, mano. Olha a zarara, ó. Calma aí. Ó, galera. A zarara. Ó. A zarara azul. Tem um monte ali em cima também, ó. Ó. Deixa eu colocar na minha. Tchau. Olha lá. Estou me agradecendo e tal. Ó. Tem ali. Tem ali em cima, ali, ó. Olha essa zarara aqui, gente, que tá no chão. Olha, galera. Olha essa que tá aqui no chão. Que linda. Não sei, né? Se é macho, se é fêmea. Tem uns dois, né? Deve ser o casal, é. Olha, galera. Que lindas. Ah, deve ser casal, com certeza. Arara azul. Olha, tá se beijando. Olha, galera. Tá se beijando. Nossa. Só falta arrancar o bicho. Nossa. Que engraçadinha. Olha o tanto ali em cima ali, ó. Olha. Eles são afastados pra namorando aqui. É. Tem mais ali em cima, ó. Olha. É que tá muito sol, né? Ó. Olha. Olha, galera. Olha, tá bem de frente comigo. Que linda. Eita, poxa. Tá de ponta cabeça. Olha. Safada. Aqui você tem poxa no bicho, hein? É, é. Aí dá uma beliscada aqui a rocou dedo. Olha, de ponta cabeça, galera. Olha. Galera, esse aqui é o tucano. Olha o tucano. Ai, não, esse aqui é o tucano. Que lindo, né, gente? Tá com a grade, né? Mas fazer o quê? Dá pra ver. Galera, esse aqui é o... É o maior que tem, ó. Tem outro aqui na árvore, mas não dá pra ver na árvore. Tem. Olha a galera. Olha a galera. Pai. Aô, tem atenção lá, hein, mano. Vai, gente. Vai, gente. Bem de pertinho. Olha a beleza. Olha a beleza que vai ser, ó. Olha aqui, cadê a irmã? Maria. Manda um beijo Ah, Maria Você está triste? Ah Grita Galera, olha a Eduarda lá Tira assim, olha Tira, vai, calta essa Cadê a Eduarda ali, tá aí Aqui, amor Ah, não, 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 não Ah, não, não, não Ah, não, não, não Não, não, não Não, não, não A gente já está indo embora Então Vim mostrar para vocês um pouquinho do nosso passeio Nesse sábado aí A minha família, minha sobrinha Amanda A Thaís, minha namorada Meu pai e minha outra sobrinha A Eduarda Então não se esqueçam de você deixar like Que vai ajudar muito o canal A bater a 100 mil inscritos Não se esqueçam também de você se inscrever no canal E não se esqueçam de você ativar o sininho Para você não perder nenhum vídeo do canal E aí galera, a gente está terminando por aqui O nosso blog, beleza? O meu pai aí Vamos aí A Thaís Para trás Amanda A Eduarda Ela está tomando água É água, TT? Água Está tomando água Então galera, mano Está um sol do caramba Que eu estou suando aqui Estou suando Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não se esqueçam De você se inscrever no canal Não se esqueçam Ative o sininho aí Para você não perder nenhuma novidade do canal também Ative as notificações Galera Então Beijão para vocês aí Fiquem com Deus E não se esqueçam de você ir na descrição desse vídeo aqui E no comentário Que vai estar minhas redes sociais lá E me seguir lá Certo?